A gente começa o jornal de hoje falando sobre combustível. É que o PROCON divulgou o resultado do monitoramento realizado em postos após o anúncio de redução do ICMS da gasolina no estado. Neste levantamento, duas cidades da região se destacam, Presidente Prudente e Glicério. Veja na reportagem. O PROCON pesquisou 477 postos de combustíveis em todo o estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa era saber se estavam praticando novos preços após o anúncio do governo do estado sobre a redução do ICMS da gasolina de 25% para 18%. Nós fizemos uma pesquisa de preços dos combustíveis antes da redução do ICMS em mais de 1.200 postos. Depois nós retornamos logo após a redução em 477 postos para verificar se houve ou não redução. A média de redução no estado de São Paulo foi de 30 centavos no preço da gasolina. Nesta pesquisa, duas cidades se destacaram. A primeira, Presidente Prudente, que apresentou a maior redução no preço do litro da gasolina, 92 centavos. A outra cidade, que também se destacou, foi Glicério. Ela apresentou a menor redução no preço do litro da gasolina, apenas 1 centavo. O PROCON visitou 90 postos no Oeste Paulista e na região de Arassatuba. A maioria já estava praticando a redução do valor. Segundo a diretora do Sincopetro, Sindicato Varejista de Derivados de Petróleo, o preço da gasolina nas bombas em Prudente baixou na segunda-feira. Uma forma que os comerciantes viram para tentar alavancar as vendas, que, segundo ela, caíram em torno de 40%. Nessa proximidade de ter um estoque mais barato, acredito que tenha sido um pouquinho da baixa do preço da distribuidora, mas também uma rapidez na baixa para tirar o estoque do tanque que estava caro e renovar esse estoque com o estoque mais barato. Para os motoristas, esta redução é muito pequena, diante da quantidade de reajustes que os combustíveis tiveram. Mesmo abaixando, já está caro. Tinha que baixar mais? Muito mais, muito mais. É um absurdo. Está muito acima do que a gente esperava que fosse, né? Mas não tem jeito. Se não for isso, a gente anda a pé. Exatamente. E o Procon, responsável pelo monitoramento do preço do litro da gasolina na região de Rio Preto, ainda não divulgou o balanço de quantos postos foram visitados. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.